E morreu na madrugada de hoje um homem que se feriu ao surfar em cima de um vagão de trem em Rio Preto. O acidente foi na madrugada deste domingo. A repórter Carla Esquizato está no local onde aconteceu e tem mais informações pra gente. Carla, boa tarde pra você. Me diz uma coisa, o que esse homem estaria fazendo em cima do vagão? Oi, Jéssica, boa tarde pra você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, o que foi apurado até agora pela polícia é que ontem, de manhãzinha, viaturas do corpo de bombeiros foram acionadas aqui pra este local, nesse trecho aqui da linha ferro onde nós estamos, no Jardim Conceição, em Rio Preto. Testemunhas disseram que o homem estava fazendo a prática do surf em um dos vagões. O que seria isso? Essa vítima estava em pé, em cima do vagão, em movimento. E durante o trajeto, ele provavelmente teria se desequilibrado e caído. Quando os policiais chegaram aqui, o homem já tinha sido socorrido em estado grave e ele foi levado pro hospital de base. Segundo a assessoria de imprensa do HB, Leandro Mendes de Oliveira, de 39 anos, passou por cirurgia ontem, ficou entubado, mas não resistiu. A assessoria de imprensa da concessionária da ferrovia disse que a empresa faz constantes campanhas de segurança pra conscientizar dos riscos de pegar carona nas locomotivas. Equipes de vigilância realizam rondas em todo o trecho ferroviário com o intuito de coibir casos que acontecem como este aqui. E só um dado que chama atenção aqui, viu, Jéssica? É que este local aqui que nós estamos, onde aconteceu este acidente, é exatamente o mesmo local que em 2013 houve um descarrilamento aqui de vagões que matou aí oito pessoas, viu, Jéssica? Eu volto com você. Meu Deus, que perigo, hein, Carla? Tem que se conscientizar e tem que tomar cuidado mesmo. Bom trabalho pra você.